Olá gente tudo bem com esse mais um vídeo aqui de Zelda The Minish Cap ou Rebel Miniship Vamos lá gente, bom o vídeo pode estar rodando um pouquinho mal, graças a alguns probleminhas que eu acabei tendo ao decorrer Bom vamos subir aqui, porque eu tive que fazer algumas modificações e eu estou enderezando um vídeo enquanto eu estou fazendo isso Então pode ser que trave um bocão Tá gente, vamos chegar aqui, vamos subir rapidamente Bom, não teve nenhum atrapalhamento, tá ótimo Mas pra cá tem alguma coisa, não Vamos lá, vamos continuar aqui Ficando aqui, básico Qualquer coisa Bate Tá Continuando, vamos ver Vamos subir E aqui Sempre Vamos abrir Pegacinho Deixa eu ver se aqui tem aquela escada Certo, então Como vocês estão vendo ali Tem um lugarzinho pra bomba Vamos pegar só uma clickstone Se eu direi tem uma queda Aqui o Brusca, mas tudo bem Muitos itens na terra Se eu vou ter aqui Quebrar Vamos aqui pro canto Vamos ver Óbvio, fica com coisas misteriosas Vamos lá Vamos lá então Possivelmente aqui em cima não vai Deve ter mais nada de tão útil Vamos só acelerar rapidamente aqui Certo, vamos aqui Vamos lá Vamos lá que a gente vai Vim pro suíte aqui por baixo agora Pra poder conseguir passar Vamos aqui Vamos ver Vamos por baixo Usa o bastão ZX E pula aqui em cima E aqui a gente salve Aqui são as cascatas do véu E aqui em cima possivelmente A gente vai achar alguma coisa Interessantíssima, né? Tá? Vamos pegar então aqui Pedaços do coração, viu? De quatro partes para o botão Coração noivo Vamos entrar aqui e ver o que a gente consegue Ai meu Deus, vai roubar também as rupis Meu roubador de rupis Olha aí Olha aí O que? Pô, a cara aí ó Tá, não tem como derrotar Vamos ver aqui se dá pra cavar E aí E aí Isso é eletrics Puta que eu Sei como se defender disso Pelo meu Deus Então Vamos usar o escudo pra tentar se defender Sem Tá Tecnicamente Vamos tentar Abrir o mais rápido possivel Pegar as 50 rupis que eu necessito aqui Pegar as coisas misteriosas E tentar entrar aqui por baixo Vem Ó, saímos Mas eu sei o que é Tá gente Vamos tentar entrar aqui na cachoeira Entrando aqui Eu não sei o que é Então só pra Hum, mais uma técnica ninja O espírito da espada Não é um só Eu sou o quase melhor espada Da Shin Haruuri Splinter 3 Vou se treinar com os meus poderes ocultos Então Você queria se gostaria de treinar? Ok Por favor Hum, eu listarei sobre O que é mesmo? Meu corpo Tá Tecnicamente eu não aprendi Posta nenhuma, mas vamos lá Bom, tecnicamente eu não Tecnicamente eu vou ter que subir Vamos aqui ver onde eu estou Tem alguma coisa que me disse que eu Tenho que subir lá pra cima Tá, vamos usar então O negócio aqui Não, achei que fosse por aqui mesmo Mas não é Já que não podemos fazer isto Vamos tentar atravessar Então tá, vamos ver como é que a gente faz pra subir lá em cima só primeiramente Tá, tecnicamente eu tenho que subir pra essa casa Vamos ver se dá pra estar com o que eu estou nesse coelho Tecnicamente eu vou ter que subir então Você vai precisar fazer o seguinte Tecnicamente eu não sei o que eu tenho que fazer Então Vou dar uma procurada aqui E possivelmente a gente volta daqui a pouco aqui Só que não Vamos ver como é que eu fiz Ah, que eu fiz o coelho, eu adoraria Vamos lá Vamos ver se ele abre aquele caminho que eu preciso de tanto Legal Legal E fica só pra mim Acreditar Copo Norte de Hyrule Agora eu vou esperar que eu tiraria Ah, obrigado Tá, eu tô com 5 pergaminhos Isso pra mim foi extremamente ótimo Só que eu tenho que subir aqui com os Campos Norte de Hyrule Tá, então eu vou precisar voltar tudo Mas não Vamos ficar cada vez os pés né gente Existe um lugar que a gente pode ir Vamos viajar pra cá Só pra não ficar enrolando muito Vamos lá Porque depois a gente vai aprender algumas técnicas interessantes Copo Norte de Hyrule Deixa eu só ver onde que é Que abriu tecnicamente Eu não sei onde é Mas vamos lá Se tem algum motivo Bom Não ia acontecer nada Legal Legal Oh Ter o domínio da espada é o domínio da alma Provavelmente a melhor espada x Já é gostei Bico e suas habilidades de espada Mudarão para sempre Hum Obrigado Eu acho que você não está pronto Para treinar aqui Volte quando tiver aprendido A última técnica da espada Bom gente Realmente eu continuo perdido Entendeu Tem a mínima ideia Tem a mínima ideia do que eu vou ter que fazer Mas A gente vou dando uma pesquisadinha rapidona aqui E depois a gente já volta Certo? Bom a gente deu uma olhada aqui rapidamente Vamos pegar aqui E vamos subir lá Vamos voltar lá Onde está aquela pedra Onde a gente trocou uma clic Estou no último vídeo Que é possivelmente aqui Deixa eu ver Claro que eu Gente depois de uns 43 minutos aí Tentando fazer Que para mim parecia impossível Eu consegui entender Como que eu vou chegar lá Bom Primeiramente vamos pegar aqui rapidamente Isso aqui já Falei que eu ia morrer Tá gente Para chegar lá É bem fácil Gente Tanto que eu vi um Cara conseguiu fazer 3 coisas a mais Que eu Não é por aqui Como eu já estava morrendo Que não era mesmo Vou subir rapidamente Aqui só Sobe Basta a gente subir Aqui E vem aqui por baixo Gente O único lugar que eu não Vim Foi aqui embaixo Onde está gente Eu já sei que eu morri Mas agora vai dar certo Tá gente Vocês viram aí Que eu dei um corte no vídeo Porque eu vou tentar dar um corte Para não ficar 22 minutos aí Mais ou menos Só de Besteira Aí Tá Se me lembrar Tá gente Porque eu tenho bastante Fichigrafado Já Tá Esse aqui deve ser a parte Você vem aqui Vem aqui Vem aqui Vai ter esse furacão O que é isso? Algum tipo de furacão Bem Estamos num beco Sem saída O que a gente faz agora? Pula A gente vai chegar aqui No topo das nuvens A gente vai tocar bastante kickstones Pelo menos Isso que eu ouvi dizer A gente vai tocar bastante kickstone Pelo menos Pelo menos Então a gente vai ver Vou ver se a gente consegue Gamar alguma kickstone Pelo menos Então a gente vai ver Se a gente consegue Tá Eu vou ter que Bom Possivelmente Eu estarei Na parte Aqui Não é aqui Então onde eu vou Gente Eu estou aqui O que é que eu fui Não É uma verde Amando Vem aqui Não tem Eu vou ter que ver O que eu sou Então E vamo lá, não sei se esse vídeo aqui deve ser o mais longo que eu for fazer, vou cair aqui vou morrer se eu cair, sei lá a ideia, será que não dá pra cavar isso aqui, imaginava que desce, então, deixamos uma kingstone vermelha, vamo por ai porque segundo eu de uma lida ai você vai ter que trocar muito a kingstone pra abrir as coisas, vamo lá, vamo lá, vamo vamo ver se aqui a gente pode cair, mas to que eu vou usar agora, a gente vai usar um furacon, possivelmente ali a gente vai ter o que a gente chama de... 193 193 193 193 193 204 193 Vamos lá, espere ele pra lá novamente Passando a última vida Legal, clickstone Não sei se essa é a clickstone que eu estou procurando, mas vamos lá Tá, aqui tem mais espaço pra eu morrer Vamos lá Vamos lá Os wind que eu vou ter na manada do primeiro Eu já devo ter, mas vamos ver se tem alguma coisa aqui Vamos cair aqui pra ver como é que estão as coisas E vamos ver o que ele... Tá, essa não é a clickstone que eu quero, que eu tenho Então, possivelmente a gente vai subir pra cima da noite Não sei se que o objetivo do vídeo é chegar até, pelo menos até o castelo Tá, eu não posso ficar em cima Tá, vamos lá Não sei se esses vídeos aqui meu Eu quero logo Eu vou cair novamente Se distante Vamos cair aqui Vamos cair aqui Vamos ver se ele quer a saquinha Ótimo Então aqui ele vai abrir mais um Fracãozinho lá, né Vai fazer mais um rodar Tá, gente Agora vamos por esse aqui de baixo Depois que a gente sobe pra paradisíla Morri, meu Deus Triste Continuar Volte Esse aqui serve Tá, eu não tenho nenhuma marinha além dela Então, possivelmente se quiser ser o último mesmo Nossa, e olha que sofrendo Sofrendo aqui Ah tá Desculpa Desculpa O que que eu fiz Cagada Aquela Vamos lá Cai aqui Sobe nesse aqui Desse aqui Sobe aqui Subir Segue reto Até aqui A gente tá Só pra Nos localizarmos Meu Deus Meu Deus Onde eu tô 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 Tá Vamos tentar usar o escudo Não Vamos pra subir Sexualmente E precisa descer Pronto Vamos tentar usar o escudo Aqui Tá Tava morrendo Por que nem Não Vamos Cai aqui Que foi Onde eu tô Tá E aí E aí E lá se fez mais o que eu queria Desde aqui vamos aqui pegar A pingstone Vamos aqui Pegar a garrinha aqui E vamos subir Pegar a garrinha aqui Coisas misteriosas Vamos subir Pegar a garrinha aqui E vamos subir Grito gigantesco Pesco Acho que consegui uma flutura amarela Pronto Vamos trocar aqui Garrinha Pra gente conseguir alguma coisa aqui né Óbvio Você vai com a pingstone Ela é boa Na verdade Essas pingstone A gente mesmo Não é necessariamente Que eu precisar vir aqui Buscá-las Tá A maioria delas Não é desse jeito Mas se tu quiser Ah tá Eu acho que já sei o que eu tenho que fazer aqui Aqui eu vou usar o escudo Normalmente Usa o escudo Pega elas Que a gente Não A gente tá Outra A gente vai ter que matar Todos Bom tá Vamos subir Ahn Pegou Usa o Exorio Verde Principalmente eu acho que a gente tem mais uma Kingstone amarela, somente eu acredito que seja a Kingstone amarela, sumarei na amarela, deixa eu só ver aqui no saco de Kingstones, tá, são duas amarelas, deixa eu ver aqui no mapa, não sei pra onde eu cheguei, então principalmente, deixa eu ver, um cai aqui, vamos lá, continuando aqui, cai aqui, aqui, pegam, Não era aqui que eu queria tá, mas já que eu tô, né, fazer o que? É, que mistério azul, ótimo! Como é que isso? Bom, a gente vai precisar de duas, então uma possuinte deve estar lá, lá no começo, e uma a gente vai achar possuinte aqui pra baixo em algum lugar, vai ter que cava tudo e se irritar, mas lá, a gente tem que procurar, então vamos procurar, vamos cair aqui primeiro ver onde ele vai, sabia, bom, ele vai querer uma aqui no botão, vamos ver, possuinte a gente vai precisar de seis, não sei nem se, bom, possuinte vai sobrar aquele mesmo, então, a gente acha que a charada estará completa, deixa eu só, limpar aqui, e ver se a gente consegue subir lá, e vamos reto. Então, vamos lá, aqui, e que coisa não está, certo, séria. Ai, shit, eu tô pira da loucura, e vamos lá, Ezlo, Ezlo não me abandone. É, algum lugar a gente deve ficar, vamos ver se a gente vai aqui, vamos ver se a gente vai precisar, possuinte um lugar aonde a gente vai precisar, daqui a pouco, mas primeiramente vamos aqui, subo o barilho amarelo, vamos tentar vir aqui, assim, logo primeiramente, né, vamos cair aqui, vamos tentar trocar uma click história com ele, tá, isso, caso ele queira, né, uma click história. Aqui, principalmente, o início de tudo, eu acho. Deixa eu ver se aqui é o início de tudo, sim, aqui é o início de tudo. é o início de tudo. Nossa gente, 42 minutos de gravação já, e eu aqui ainda, meu Deus. Como que eu gravo? Você vai dizer que, se tu não quiser essa click história aqui. Eu, gente, eu acho que agora vai limpar lá e dá certo. Tá, tem mais um, vamos. Legal, o Switch é um daqueles a se transformar. O Switch de ouro são chatos. Só serve pra te encher o saco. Tá, vai faltar um. Então a gente vai começar o Hobbit por aqui. No outro vídeo a gente tenta descobrir onde que é. Espero que vocês tenham gostado, gente, e até a próxima. Fui.